Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a doutora Sara e tenho um prazer enorme de estar aqui de volta. Estive a fazer uma pausa durante umas semanas, mas já estou aqui com as novidades. Também quero saber da vossa parte temas que querem que eu aborde, é só escrever aqui nos comentários aí embaixo. E vamos lá, hoje vou-vos falar de como fazer o jejum de gordura, fat fasting. Bom, mas Sara, jejum não é ficar sem comer nada? É isso mesmo, jejum normalmente é jejum a beber água, ou café, chá, ou no máximo um caldo de ossos e sim retirar todo o tipo de comida. Mas este é um jejum mais permissivo, mais apto para quem está a começar neste mundo, ou mesmo para quem já faça jejuns, pode experimentar, pode ser outro tipo de estratégia. É bom sempre alternar os protocolos com a MAD, 268, jejum em dias alternados, fazer 3 dias, 4 dias, jejum de gordura. É bom nós darmos vários estímulos diferentes ao corpo e não ser previsível, para assim surpreendê-lo. Ou seja, o nosso organismo fica acomodado, há que regime, e pode ser mais difícil, sobretudo para quem quer emagrecer, pode entrar em platô. Então, este pode ser um jejum diferente, é uma novidade, talvez para muitos. Escrevam também aqui embaixo, se já conheciam, se já fizeram, quero saber aí as vossas opiniões. Bom, então quando é que podemos fazer um jejum de gordura? Bom, na verdade isto pode ser uma ferramenta muito fácil para começar no mundo do jejum, para quem não esteja habituado a ficar sem comer mesmo. Então, no jejum de gordura podemos evitar alguns efeitos colaterais. Já estamos a eliminar o macronutriente principal, que é o hidrato de carbono, mas também a proteína. Bom, então pode ser sim uma boa maneira de entrar neste mundo, adaptar o corpo a consumir a gordura, como principal fonte de combustível, e não o hidrato de carbono ou mesmo a proteína. Então, o que é que consiste o jejum de gordura? É focarmos-nos em comer durante um período de tempo, por exemplo 3 dias, alimentos muito gordurosos. Então, que alimentos são permitidos neste jejum? É o ovo, o torresmo, o bacon, o chouriço artesanal, cuidado com os enchidos, sim, pode. No entanto, o grande problema dos embutidos é que pode levar açúcar, conservantes, alucurantes, indicificadores de sabor, e sim, pode atrapalhar bastante o organismo. O salmão e a sardinha, dado em conta que são peixes muito gordurosos, com muito boas gorduras, então são excelentes para fazer este jejum. Bom, também é permitida a manteiga, a banha, o sebo, que são as gorduras de origem animal, também podem usar o azeite e o óleo de coco, sobretudo no seu estado cru, para colocar no ovo, por exemplo. Caso consigam tolerar, também podem comer azeitonas e também podem colocar algumas especiarias outra vez. Muito importante saber se toleram ou não e esse autoconhecimento que eu falo tanto, que é muito importante para toda a nossa vida, não é? Saber aquilo que nós estamos a fazer. Podem começar pelo mais simples, eu indico sempre que o jejum de gordura é ótimo para escolher um, dois ou três destes alimentos que eu vos falei, tá? Porquê? Porque o corpo consegue processar e digerir muito mais facilmente um, dois ou três ingredientes do que mais. Não interessa ao corpo ficarmos sobrelotados de alimentos, para que ele possa fazer essa melhor digestão e absorção dos nutrientes. Que líquidos é que são permitidos? Água, água mineral, também água com gás, o caldo de ossos e para quem tolerar as infusões, o chá verde, o chá preto, também são supressores do apetite, mas cuidado com os estimulantes, assim como o café, pode beber café, mas para quem não tolerar o café, não o conselho, até porque o jejum vai dar mais energia e este tipo de estimulantes podem atrapalhar o processo do sono e lembrem sempre que o sono é o nosso melhor aliado para um processo de regeneração. Quem faz jejum quer regenerar o corpo de certa forma, seja no processo de emagrecimento, reverter doenças crónicas, aumentar a função cognitiva, então sempre a preservar o sono. Bom, já disse várias vezes isto, mas quero voltar a repetir que o jejum não deve ser visto como uma abordagem isolada, mas sim uma abordagem conectada com outras ferramentas, como a exposição solar, os banhos de água fria, o movimento, uma simples caminhada ao correr, também uma boa noite de sono, tudo o que vos faça feliz, meditar, estar com a família, estar na natureza, tudo isso nos traz benefícios e também vai ajudar que o processo de jejum seja mais eficiente, mais fácil, mais simples, menos doloroso, sobretudo para quem é novo neste mundo. Bom, então agora resumindo e concluindo, o jejum de gordura pode ser uma estratégia muito boa para quem esteja a entrar neste mundo do jejum intermitente, do jejum prolongado, da dieta cetogénica ou da carnívora e assim não tenha que levar com tantos efeitos colaterais. É algo que também pode ser intercalado com outros protocolos, sempre visto como um jejum e não um regime alimentar. Bom, na verdade ele funciona porque reúne duas razões principais, que pode ser visto como uma dieta cetogénica mais extrema, em que estamos só a ingerir gordura e assim a ensinar o corpo a usar a gordura como principal fonte de combustível. Bom, e por escolhermos um, dois ou três ingredientes, a tendência é ficarmos com uma certa monotonia destes alimentos e ficarmos assim mais saciados facilmente e vendo que não precisamos de comer mais. Sempre ter em conta e atenção à saciedade, vão ver que a gordura é um macronutriente por excelência da saciedade, por isso é que funciona tão bem, porque na verdade durante o jejum podemos ter aquelas saudades de comer, não é fome mas é vontade de comer, então esta vontade de comer é suprimida com o jejum de gordura, porque estamos a comer, então daí ser esta grande vantagem. Também temos a vantagem que libertamos corpos tónicos, porque estamos com um grande consumo de gorduras, não há um pico de insulina. Bom, no entanto também é preciso referir que não há todas aquelas vantagens que o jejum de água proporciona, como autofagia, libertação de GH, neurogences, entre outros benefícios. Então claro, o jejum de água é um jejum de água e não há nada que substitua isso, uma dieta cetogénica também pode ser muito benéfica, carnívora, jejum de gordura, outra coisa, cada um no seu lugar, todas elas vão contribuir para esse objetivo que queres alcançar. Por hoje é tudo, espero que este vídeo te tenha trazido novidade e claridade. Bom, se realmente gostaste, peço que dês aqui um like, que partilhes com algum amigo que esteja a precisar de uma estratégia diferente para o seu processo de regeneração. Bom, e claro, se és novo aqui no canal, peço que subscrevas aqui no botão para que não percas os próximos vídeos. Vamos aqui seguindo no caminho de ajudar a curar doenças modernas com hábitos ancestrais. Até já!